Olha que top aqui, o Cristo de Guaiães. Será que esse Cristo aí foi o mesmo, o rapaz que fez lá em Colatina, no Espírito Santo? Tem em Guaçu também, Espírito Santo. Acho que tem três lugares do Espírito Santo que foi feito. Legal, né? Aqui em Guaiães. Aqui é chato, cheio de mato. Não dá pra ver lá. A cidade, olha. Que bonita. E olha a Colatina. Tem que ir lá em Colatina lá, pra vocês verem. Muito top, né? Tá o mato aqui, atrapalhando um pouco. Eu vou sumir aqui pra vocês verem. Ficou trem pra caramba. Muita cidade, olha. Não tem um pau de selfie, mas tô com preguiça de abrir o baú lá. Até fiz, né? Guaiães. Guaiães. Muito top. Top das galáxias. Pera aí. Aqui, do outro lado, dá pra ver melhor. Dá um 360. Se liga, capixaba, 55. Guaiães, Minas Gerais. Hoje é domingo, 17 de 4 de 2022. Ó, o Cristo. De perfil. E aí, tá carregado pra lá, hein? Agora, vamos dar um zoom. É. Tem muito zoom, né? Legal, né? A câmera não é profissional não, mas dá pra, que é o celular que eu tô gravando. Quebrou o galho. Se inscreva no meu canal aí, ó. Dá aquela força aí que futuramente, o troquinho que der aí do YouTube, a gente consegue comprar um equipamento bom. Que o próximo equipamento vai ser a Gopro. Muito bonito. É, vou correr que eu quero chegar em Diamantina ainda hoje. Ok? Aproveitei aqui, ó. Que eu tô no Cristo. Tomar um leitinho esperto. Eu gosto mais de quente, mas... Morno, né? Mas, tá bom. Leite em pó. E chocolate também, ali. E mesmo, vou botar chocolate. Só que eu lembrei, hein? Não é bem que nem chocolate. Uma opção pra você fazer um lanchezinho. Tem um biscoitinho de Ninho também, que eu vou pegar agora. Tá bom? Duas e meia agora. Aí, achei outro lugar aqui, mais alto aqui. Top. Muito top. Botouca tá ali, Severina. Vamos aproximar agora. Tô no outro ângulo aqui. Duas pontos, duas vezes. Escreva aí, capixava, cinco, cinco. E aí, vai. E aí, vai passar por cima não é? Boa. Seis vezes no máximo, sabe que é pra cima já tá passando, tremor né? Compostabilizador, top!